Já temos aqui na frente um Neuro Raptor e ele já tá desconfiado E eu tô atrás dele aqui ó, vamos pegar Ah, saiu correndo, volta aqui amigo, é só uma mordida, calma aí Ah, ele tá vindo, toma, quase peguei Ah, será que ele vai tentar? Pegou, vai, aí, consegui, eliminamos o Neuro Aqui na frente tem um Shunt, eu acho que tá lutando ali contra o Hipo Espino, não Só tá observando mesmo, chegar aqui atrás e, toma Deu uma mordida, vou pegar aqui o Hipo, ó, 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 colei atrás Eita, aí ó, será que eu derrubo? Ó, 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 ah, haha, geral tá lutando Opa, quase me pegou, eliminei, caraca, consegui eliminar o Hipo Espino Opa, quase que o Shunt me acerta uma cabeçada Eu tomei ali duas mordidas do Hipo e aí me feriu bastante Ó, chegando aqui e eliminando o geral Beleza, dei aqui uma mordida, mais uma no Diablo Toma outra, ok, mais uma, ah, eu acho que eu vou cair Ui, o Hipo tá aqui Quase que ele me pegou, velho Ah, fui eliminado pelo sangramento Vamos lá com o nosso Galitrol Opa, tem aqui um Paradoxo Giga Aqui na frente tem aquele Diablinho Ó, toma, haha, chegando aqui também Aí, mais alguns chutinhos Olha, só tem um Deinoqueiros aqui, ó Opa, vou dar ameaça pra ele Pronto, chegando aqui O legal é que a gente tá chutando todo mundo Olha aqui, parece que o Neuro tá tentando pegar o Alo Vou chegar atrás Vou chutar esse, toma Chutando aqui o Neuro Só pra ele se ligar Eita, nossa, tem dois aqui Ai, ai, ai Socorro Olha, olha Só dei um drible Caraca, driblei, legal O cara ficou perdido Aí, consegui driblar de boas ele Opa Olha o cara aqui Olha o cara aqui Olha o cara aqui Olha o cara aqui Opa, opa Aí, driblado novamente Caraca, passei no meio da treta agora Ok, estamos aqui em cima Ele tá vindo? Tá Ó, ó, ó Toma Vamos correr, vamos correr Ó, ó, ó Ó o poder, ó o poder Ó o poder aqui, ó Flutuando Ele tá vindo? Tá vindo O cara não desistiu ainda Mesmo mostrando a nossa habilidade suprema aqui, ó Ó Eu vou lhe pegar Afinquei a poriga Estamos deixando o maluco pra trás, velho Vamos entrar no portal aqui Pronto Beleza Agora ele sai correndo Ó, ó, ó Aí, consegui driblar Nossa, ele tá vindo Entrei de novo Entrei de novo Que drible, cara Que drible O cara, ó, ó, o cara perdido lá Onde é que eu tô? Valeu, falou, garoto Ó, tem mais um galho aqui Tem um Ipouta Nossa, o cara tá vindo de lá de longe Olha aqui, ó Ó, ó, o Piquinonemo Olê, Piquinonemo Ih, rapaz, eliminei ali o Picitaco, coitado Nossa, tá vindo os dois agora atrás de mim Nossa Vamos correndo Estamos bem Aí, ó Só esperar um pouco Ó, o cara lá, ó Aí Agora eu vou correr aqui, ó Entrei de volta Ai Nossa Não, entrei sem querer, velho Bora, bora, bora Ó, o Piquinonemo aqui Eu acho que agora o cara É, o cara perdeu a gente agora Ó, ó Ó, o cara ali procurando É, ficou perdido Aí, ficou perdido Ele entrou de volta Muito bom, galera É assim que se dá um olé no Neuro Uta Respeita Respeita o Bag E o cara tá muito colado Opa Toma Caraca Ó, o cara aqui É ele, será? O cara não quebrou a perna? Não sei se quebrou a perna Acho que não Mandar amizade, ó Opa Ah, não Não consegui Vambora Ó, ele aqui, ó Pulei por cima Muito bom Caraca A habilidade suprema Aqui, ó Tá, eu odeio bobeira agora Eu acho que já está na hora do nosso Paradoxe Giga dar as caras E botar moral agora Olha só o Ankizinho correndo ali desesperado Não dá ameaça pra ele Vamos ver se ele vai atacar Acho que ele nem escutou, na verdade Ele tá indo pra algum lugar Ó, quem tá chegando aqui, ó Toma Ah, quase peguei Manda amizade agora pro Meu, eu errei, né Manda amizade Peraí que eu te salvo, amigo Toma Aí Pronto Salvei Olha a galera aqui, ó Vamos sentar e socializar Vamos amizade Tudo tranquilo Todo mundo aqui reunido Tá ali o Ipo Tá chegando aqui Caraca Chegou aqui um monte de galimimo trollador agora Toma Eliminei Ó, um já foi Ó, o outro ali, ó, o outro ali Toma Peguei Ah, eliminei os dois É, me desculpe aí Dei noqueiros Mil perdões Te acertei sem querer Desculpe Ó o galimando Ah Qual é, cara Vem aqui e faz de novo na minha cara Aí, ó Mandei ameaça Será que ele vai vir? Ó Nossa Consegui me driblar Ô, desculpa Tá todo mundo querendo me morder Agora Acertei o outro ali Ó Que isso Não Tão querendo me acertar Toma, um já era Vem então Vem Aqui é mordida telecinética Ó Ó Tô atrás aqui do Neurouta Vou pegar Ah, quase Ó, tá chegando todo mundo Caraca, tão me cercando, velho Tão me cercando Vem então Pode vir pro fight todos vocês aí, ó Ó Chegou Ah, quase Ah, esse tá colado Ó que eu vou acertar Cuidado que eu vou acertar Ó, chegou Obrigado aí Ah, caraca Vocês viram? Como é que é? A gente faz o bem E recebe o bem de volta O cara veio e me salvou Quer dizer, me salvou não, né Me protegeu Que nem eu fiz com ele Muito bom Agora quero ver Cadê a galera que tava me atacando aqui, ó Toma, peguei Ah, saíram correndo Boa, quase Um protege a retaguarda do outro Aí, mandei amizade pra ele Beleza Ó, já saíram correndo aqui Ficaram com medo Nossa, quase peguei Passou muito perto O problema é que eu acho que eu acertei o acro Será? Não, não tá sangrando Eita, parece aqui que o Galimimo tá incomodando muita gente Ó, que isso, cara? Qual é, qual é? Não Ah, eu tava desprevenido Eu tava olhando pro Galimimo E o cara veio por trás Tá certo, né Tá certo Você não precisa ficar triste Olha só Uma batalha de tirar Não só no rec sinistro Já acabou Chegando aqui Toma Nossa, quebrou minha perna, velho Ah, eliminei Vem o outro Vem Vai tomar Ah, eu acho que eles estão mais Atacando um ou outro Do que atacando a gente Vamos sair daqui Vamos deitar aqui na frente do Shunt Dar amizade pra ele Ó, tem geral correndo ali Aqui pra trás tem altas batalhas E aqui pro lado novamente tem um Galimimos Troll Toma, eliminado também Acabamos com tudo agora Me sinto poderoso, hein E essa perna aqui eu acho que não vai se curar Me elimine, Shunt Me ataca, vai Me ataca Vai Taca aí Obrigado Ele me eliminou, né Pra eu não ficar sofrendo Tô atrás aqui de um Estiracossauro Vamos ver se consigo alcançá-lo Ó Alta velocidade aqui, ó Eita, nossa Um Camara passou, velho Quase me atropelou Foi muito próximo de mim Poderia ter atropelado Tá, tô correndo aqui ainda Consegui ultrapassar já o Estiraco Tô no meio da linha de fogo Olha o Herreiro aqui, ó Quase mordi ele Passou muito perto Ó, tá tendo altas batalhas Nossa, olha o Herreira Sai, Herreira Sai Não Eu não sei se agora, se eu fui eliminado pelos Triceratops ou pelo Herreira Ainda tá rolando aqui a batalha entre... Ah, já acabou agora Eita Quase me pegou Manda ameaça Olha aí a cara Toma Toma Só pra ele ficar esperto Vamos correndo aqui Ó, tem um ninho aqui ainda Eu acho que é daqueles Neuros Ali tem um Acro correndo atrás de um Neuro Uta Vou passar aqui no meio e vou dar um pulo Se liga Ó, pulei Ihuhu Será que eu elimino aqui o... Ah, sumiu Eu ia eliminar ele Vamos ver se consigo pegar... Nossa, acho que ele ia dar rabada Vamos ver se eu elimino aqui o Estegossauro Ah, foi eliminado Mas bom galera, a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado, se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Lembrando que a gente tem a loja do canal E também temos aí o Seja Membro tudo na descrição Ou no tópico fixo mesmo Ok? Valeu E fui! Nossa Nossa, cruzei pela boca do Tiranossauro Não aconteceu nada Eita, nossa E eu aqui, ó Ó, 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 ó Eliminado Vamos eliminar Toma Ah, já era galera Nem tem o que ele fazer Nossa, tá fugindo Vou pegar, vou pegar Vem Vem aqui, vem aqui Aí 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 Ah, vai cair já galera Não tem nem o que fazer mesmo Caiu Aí, valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri